Olá pessoal estamos de volta aqui continuando aquele nosso vídeo lá do nosso loteador da Multilaser e hoje chegou o momento de nós testar todas as configurações dele então primeiramente vou tá abrindo aqui a CMD para mim tá verificando se qual que é o endereço de seu pedido então aperto o botão WinKey a letra R vou colocar CMD segredo eu vou ajustar esse comando aqui que é palestrar o CPI config olha só como percebemos aqui ele não tem gateway padrão porque não tem nenhum cabo na porta alguma conectada vou fazer uma pequena troca aqui só para ver se ele consegue atribuir o endereço gateway para nós estar entrando nessa configuração vamos testar novamente é só agora ele já pegou o endereço já atribuiu o servidor interno dele já atribui o endereço gateway padrão então vamos pegar esse endereço aqui vamos abrir o nosso navegador aqui escolha o navegador de sua preferência costuma abrir no navegador depois eu vou tá fazendo um vídeo sobre esse navegador aqui que ele paga você para você navegar nele mas hoje eu quero algo bem rápido vou usar esse aqui que ele é bem neto o seu browser acho que vocês até já conhecem né esse vídeo aqui não vai ter cortes assim tão grandes vou cortar aqui sem contar esse trem abre demora às vezes um pouco iniciar ok então aqui só continuando a gente já pegou aquele um texto de ip aqui né gente padrão vamos conectar aqui na configuração para você fazer já estou falando desse endereço aqui e a senha por padrão dele galera que tá aqui no manual é admin vou tá fazendo outro pequeno corte aqui porque tá demorando carregar olha só já voltou então aqui a senha ele vai mostrar todas as nossas configuração primeiramente temos aqui essa tela de tipo de conexão dependendo do seu provedor de internet aí pode escolher um tipo de autenticação e eu costumo deixar o é o servidor de hcp ligado para ele transmitir o endereço de pedido que eu vou colocar aqui no meu canal vocês podem ver se você tiver um desse aqui quiser colocar pode colocar qualquer nome na rede de vocês vou colocar é só escrever se Black alfa e eu não vou se eu não se eu não tô fazendo um pequeno quarto que eu tô dizendo tudo errado aqui para ele olha só já botei o dom do meu da minha rede, já defini essa e agora vou clicar em ouvido, e ele já vai aplicar essas configurações, dentro de algum minuto ele reinicia o sinal, se eu desativei o wi-fi, mas vou ativar para vocês verem como é que está aqui, olha só já está aqui, blackout se inscreva, desconecta novamente, pronto, então vamos forçar aqui as configurações dele, primeiramente nós não temos nada desconectado aqui nessa porta, então aqui seria o estado da internet, a porta está desligada, não tem nem o cabo conectado, a configuração sensível está tudo ok, bora ver o que ele tem tanto aqui, olha só, ele tem esse recurso aqui de controle de banda, que é perfeito para quando você está com muita gente conectada, você pode vir aqui ó, da limitada, entendeu, pode colocar aqui, velocidade de download e upload, isso aqui é muito bom, quando tem muito dispositivo conectado na rede, então ainda tem o modo repetidor, se você tiver um segundo wi-fi, olha só, vou usar o repetidor, vou repetir o sinal do meu outro wi-fi que está aqui, vamos procurar aqui o sinal, vou pegar aqui o sinal, esse sinal bem aqui ó, eu vou replicar ele aqui bem aqui agora, ao vivo, vou colocar aqui a senha, olha só, já vai repetir esse sinal, vamos ver o que vai acontecer aqui, reiniciar, e ele vai replicar esse sinal, eu não vou nem fazer corte não galera, eu vou só mesmo colocar aqui, tipo a mesma, já vou deixar rolando aqui, não vou cortar o vídeo não, vai ficar um pouco extenso, mas vai ficar um review bem completo aí de todas as configurações, então legal que as configurações dele são bem atualizadas né, gente desculpa aí o barulho aí, tem que ver ligado aqui do lado, mas faz parte do show, então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aqui, já reiniciou, agora já vai pedir o logo novamente, só atualizar aqui a página, olha só, vamos lá, como é que tá, como vocês agora, se agora já tem internet, vamos ver o que mudou, aqui, olha só, já tem acesso à internet, ou seja, ele já tá repetindo o sinal, gente aqui do auto wi-fi, vamos continuar aqui, controle de paz, olha só, esse aqui é muito bom, para quando você tem, restringir alguma, tem filhos na sua casa, se quiser restringir algum tipo de acesso, colocar o horário que ele pode navegar, só uma hora, duas, um dia da semana, muito bom, parte avançada que nós temos cadastramento de, de diversos tipos de IP aqui, quando você quiser limitar o IP na sua máquina, você pode estar cadastrando, então na parte de IPv6 ninguém nem mexe né, que já fica no automático, na parte de administração aqui, olha só, aqui você pode alterar a senha antiga, eu recomendo sempre você alterar essa aqui para fortalecer, então, vamos lá, altere essa senha aqui, gente, muito importante viu, se você der essa alterada aqui, essa alterada aí, pertei aqui para pausar, então, aqui vocês param, não tem que vocês podem deixar, essa função mec aqui é muito boa quando você, quer que somente determinado dispositivo, é, conecta na sua rede, deixar só a faixa certa, essa parte, ele está desabilitado, porque ele está repetindo, então, quem vai atribuir o IPv6 será o outro roteador lá, então, praticamente galera, ele é um roteador básico, bom, então, aí para casa, ele tem três antenas, de 5 dB cada, ou seja, dá para aguentar o trampo, ele é de 300 Mbps, ele vai rodar bastante coisa aí, legal, claro, né, se tiver muito dispositivo, ele não vai, é, como eu posso estar dizendo aqui, ele não vai, eu acredito que ele vai aguentar, eu vou até fazer um teste com tráfico, com bastante coisa, baixando torrent, assistindo no YouTube, para ver como é que ele se sai, vamos fazer aqui um teste rápido aqui no YouTube, ele mesmo repetindo com algum dispositivo na rede aqui, vamos lá, como é que ele se sai, vou colocar aqui no YouTube, para ver se ele é rápido mesmo, olha só, galera, o tempo de resposta dele até parece que é bem interessante, então, esse vídeo já está muito grande, mas vamos lá, vamos chegar aos 10 minutos aqui de vídeo, a gente patrulha aqui, olha só, esse navegador, ele é um pouco lento, vou fazer um teste aqui, que é mais rápido, teste de ping, já é tempo de resposta, vou fazer um ping aqui, olha só, o tempo de resposta dele, observe que esse endereço IP aqui, gente, geralmente ele começa com 172, então, o Google tem vários servidores, mas o tempo de resposta ainda está lento, devido à distância, eu achei um pouco lento, olha só, já deu uma melhorada aqui, mas essa questão de resposta aqui, a gente pode alterar o DNS, ele pode melhorar bastante, olha só, está razoável, ainda está na média, não vamos extrair muito dele não, porque, vamos ver como é que ele se sai aqui, olha só, vamos lá, minha internet aqui também não é muito das boas, vai que você tem a internet mais forte na casa de vocês, não sei que vocês, olha só, está rodando de boa, agora veja essa resolução aqui, olha aqui, tem um plano de 2 MB, está rodando razoavelmente, ou seja, ele se garante, vocês podem comprar, o roteador é muito bom, o design dele é muito bonito, se você não viu o primeiro vídeo que a gente fez lá, mostrando ele, tirando da caixa e tudo, dá uma corre lá na nossa playlist, dá uma olhada no nosso vídeo lá, então gente, a gente vai ficando por aqui, se você já comprou esse roteador, se você já usa outro tipo de modelo, comenta aí nos comentários, então a gente troca esse vídeo aqui, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like, e é nóis, tamo junto aí, valeu!